E aí, minha galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao canal Vire Bicho. Hoje vamos falar da aula sobre a origem da vida. Como início para todo momento de aula de Biologia, eu tenho que destacar Biologia, Estudo da Vida. Dá uma congelada, copia essa lousa. Essa lousa é um resumo legal, é um resumo, tá bom? Para que você possa desenvolver. Origem da Vida. Como surgiu a vida? Primeiro vamos entender cientificamente o que é vida. Vida nada mais é do que um estado metabólico de um ser. Aquele ser está em processos metabólicos e aí eu posso chamá-lo de ser vivo. Posso viajar no mundo filosófico e religioso, mas cientificamente é isso aqui que eu estou falando. O que esse ser tem de características? Essas aqui. Todo ser vivo possui célula. Por isso que o vírus já não é mais considerado um ser vivo. Ele não tem célula, não tem metabolismo próprio, não se reproduz sozinho. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele é só uma substância química, é um vírus, tá bom? Mas todo ser vivo possui célula. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz, morre. Todo ser vivo passa por processos de modificações, que são as mutações. Depois se adaptam e após se adaptarem, começam a reagir aos estímulos do ambiente. O que for bom, ele permanece. O que não for, ele migra. Permanece sempre o mais apto. Todo ser vivo apresenta o CHOMPS. O que seria o CHOMPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São compostos químicos que fazem parte de qualquer ser vivo. E todo ser vivo tem material genético, tem o DNA. Durante muitos anos, a grande briga era quando surgiu, como surgiu. E a primeira ideia era de que os seres vivos teriam surgido de forma espontânea. Que todos os seres vivos já estavam aqui. Era uma ideia fixista de que todos os seres vivos já foram criados e colocados no planeta. Isso foi apoiado até pelo grande Aristóteles. Então, não era difícil outros grandes cientistas pesquisarem e apoiarem essa ideia. O primeiro foi um médico chamado Van Helmen. Van Helmen apoiava a ideia da abiogênese, da geração espontânea. Olha aqui, esse lado. E esse Van Helmen se prenda aos detalhes. Van Helmen fez trapos de pano com migalhas de trigo e dali 21 dias surgiram ratos. Ele acreditava que a vida poderia ter surgido de forma espontânea, da matéria inerte. Rebatendo essa ideia pouco tempo depois, vem Francesco Redi e esse Francesco Redi faz o experimento dos potes com carne. Num pote ele coloca carne, no outro também um ele tampa com a gase. O pote que está destampado, obviamente, vai atrair moscas. Moscas vão botar ovinhos. Daqueles ovinhos vão surgir larvas e as larvas vão virar mosquinhas. A que estava com a tela, os ovos vão ser postos na tela e depois as larvinhas, no máximo, ficam na tela. E acabam não virando mosca porque não vai ter a matéria orgânica da carne. E o que ele quis fazer com isso? Provar que não surge mosca da carne morta e nem da carne viva. Mosca surge de mosca. Isso gerou um abrigo, uma discussão muito grande na época, até que John Needham vem com uma pesquisa e mostra num balão de vidro com o seu pescoço. Ele coloca caldo nutritivo ali dentro, ferve para esterilizar, tampa com uma rolha. Olha o detalhe, ele tampou com rolha e a rolha não era tão eficaz. E aí o que acontece? Teve contaminação. Aí ele quis dizer que depois de esterilizado, um tempo lá, surgiriam fungos e bactérias. Obviamente ele também não seguiu, assim como Van Helm, as etapas da metodologia científica. Na mesma época vem rebatendo as ideias dele o padre Spallanzani, que faz o mesmo experimento de Nidham, porém após ferver ele esquenta o pescoço do balão de vidro e lacra. Agora, ao lacrar, ele isola do ambiente e passa-se muito tempo e não nasce nenhum ser vivo. Nidham rebate as ideias de Spallanzani dizendo que ele quebrou a força vital. Aí vem o cara, Louis Pasteur. Louis Pasteur chega e fala, não, tudo bem, eu vou ferver, só que eu não vou tampar. Ele entorta o pescoço do balão de vidro, fazendo o chamado pescoço de cisne, se liga no detalhe, e esse torcer faz com que a pressão atmosférica não consiga penetrar nesse balão. Ele ferve e deixa lá. Você vai ver que vão passar tempos, isso na frente de vários pesquisadores, e nada de crescer ser vivo. Quando ele quebra o pescoço de cisne, imediatamente, horas depois, já tem contaminação. Aí ele prova que no ambiente existem micro-organismos e que um ser surge apenas de outro pré-existente. Aí o seu sobrenome é levado aos processos de conservação de alimento e hoje nós temos na grande temperatura, como diminui os processos UHT, processos para conservação principalmente de bebidas, nós temos o chamado momento de pasteurização, graças ao nome de Louis Pasteur. A ideia, então, é ficar de onde, então, surgiu o primeiro ser vivo. Aí eu já não estou mais discutindo a biogênese versus biogênese, porque Louis Pasteur vai e detona por vez as ideias da biogênese. Pronto, biogênese é o que vale. Como surgiu o primeiro? O grande foi Alexander Evanovitch Oparin. Oparin diz que a mistura de gases da atmosfera primitiva, de uma terra primitiva, onde tinham muitos vulcões, a atmosfera muito quente, misturado com vapor de água, porque a água já teria que existir, porque todo ser vivo tem água. Mas as descargas elétricas daquela atmosfera carregada fundiriam moléculas que formariam os primeiros aminoácidos. Os primeiros aminoácidos em contato a pedras quentes fariam ligações peptídicas formando polipeptídeos e envoltos por gotículas d'água se transformariam nos coacervados. Lembrando, coacervado não é ser vivo, não é célula. É apenas um modelo que deu a entender como poderia ter surgido o primeiro momento isolado. Isso foi uma hipótese. Quem teorizou a hipótese de Oparin? Stanley Miller e Sidney Fox, que fizeram em laboratório esse mesmo experimento, um experimento grande, uma sequência de eventos, e eles conseguem tirar no final aminoácidos, colocam em pedras quentes, notam as ligações peptídicas, gotejam água e veem que acabam formando o processo de coacervados. Beleza? Bicho com X, porque é o bicho que vai entrar no vestibular. Lembrando, bicho é com CH, não vai dar esse mole, hein? E você vai conseguir navegar lá para ter aulas muito maiores, muito mais completas. Aqui é um resumo que eu espero que te ajude. Algumas dicas. A dica aqui hoje é, se prende nos detalhes, volta, dá um like, se inscreve no nosso canal. É isso aí, galera. Obrigado. Vire bicho na cabeça. Fui.